Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Miscuitas, galera e dessa vez vamos dar continuidade à aventura anterior que a gente chegou aqui a Nado e eu falei que iríamos continuar a aventura em rumo à maior cidade do jogo a gente tá tentando chegar lá, dois vídeos, se você não tá vendo, cara, acompanha os últimos vídeos aí que tu vai ver que tem muita treta, nunca mais você tá carona de estranho, se eu ver um carro eu vou passar voado pro outro lado se você não tá entendendo, tem que ver outro vídeo pra entender, cara então estamos aqui e vocês disseram no último vídeo, nos comentários, muita gente falou Andarilli, em vez de você ir nadando, cara, pega a estrada aqui de cima, passa a ponte e vai prosseguindo a estrada que é muito mais rápido eu peguei um mapa pra vocês verem aqui, eu peguei um mapa novo atualizado com a cidade grande a gente tá nessa parte aqui que tá o mouse, estamos bem aqui vamos ter que subir tudo isso aqui em direção à Highway Ward Valley que é uma cidade enorme, cara, ela é tipo o dobro do que a maior cidade do jogo então vamos avançando pra lá, cara, que lá vai ser um lugar muito feliz pra gente, assim espero então vamos seguindo por esse caminho aqui e mostrando algo interessante, aparecendo algo interessante no caminho eu mostro pra vocês, beleza, cara, vamos que vamos ah, lembrando a vocês que nosso equipamento, pra quem não viu o último vídeo ainda temos uma pistola, temos um revólver e uma 12, tudo sem munição temos uma garrafa d'água só, umas roupinhas maneiras e um megafone que até agora não descobri a utilidade dele não sei se ele funciona alô, alô, dando berra aqui no meio da estrada servidor gringo, alô, servidor alemão ok ok, tudo bem acho que chama a atenção dos passarinhos apenas, estão me ouvindo aqui vamos em frente beleza, cara, cheguei numa parte que eu tenho que decidir se eu vou pela estrada mais demorada ou pela estrada mais rápida eu vou optar pela mais rápida, é claro, e vamos em frente só tem um pequeno problema, cara, eu tô com uma garrafinha d'água e eu tô com metade da nossa barra de fome ou seja, talvez a gente tenha que encontrar algum lugar pra comer, senão a gente vai ficar perdendo vida e eu não tô afim de morrer de fome novamente já morremos de fome nesse jogo, cara por incrível que pareça é, o jogo tem uma pegada radical eita porra, que susto lobo, eita porra, sai, 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 sai calma aí acho que o meu megafone deu um susto neles agora, hein, cara quem é o lobo mau aqui, rapá? meu nome é Jacob vai pra lá bela ok, vamos lá vamos lá porra, pior que não tem nada pra matar esses lobos se vier pra cima só uma machadinha, cara que susto desses lobos, filha da mãe vai, vai embora porra, Mogli cara, olha esse megafone balançando aqui, que bizarro vou nem falar pra vocês o que parece que tá balançando aqui, né mas dá uma olhadinha, de outro ângulo que droga, cara tudo bem carregando meu megafone alguém já, alguém gostaria de segurar meu megafone? se é que vocês me entendem? ok, deixa eu falar ah, uma casa ali na frente, cara vamos ver se tem comida e água pelo amor de Deus, tenha se tiver munição, estamos dando lucro, tá ligado? o negócio é água e comida pra chegar na cidade grande e já com a vida cheia não ficar perdendo vida até lá olha o céu desse jogo como é que é lindo, cara olha a lua cara, a pegada gráfica desse jogo é sensacional bom, deixa eu trocar aqui a nossa megafone pela lanterna pra gente vai escolher essa casa aqui primeira pessoa vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui um capacete? não me interessa vamos na cozinha ah, comida que bom, que bom que tem comida, cara ótimo já vamos comer pra poder encher pô, encheu 10% só, cara que bizarro aqui tem alguma coisa pra gente? não tem que olhar em cada cantinho pra ver se não tá perdendo nada munição bom realmente não tem nada mesmo, não vamos seguir nosso caminho ah, eu não mostrei pra vocês uma outra coisa que tem nesse jogo o craft eu não cheguei a mostrar pra vocês eu vou mostrar depois fazendo uma casa mais na frente olha só pega a machetezinha e ó pum um woodlock hashtag do wevlander item em um inventório ou seja consegui mais uma madeira pro nosso inventário o que a gente pode fazer com isso eu não faço ideia deixa eu ver se tem como fazer alguma arma com com isso aqui dá pra fazer estrutura de madeira com isso tipo um lumber dá pra fazer um lumber vamos fazer um lumber olha o que que dá ok fiz um lumber e agora com ah, e com o lumber a gente vai fazendo painel shelter hum, entendi cara, entendi componentes portas precisa de painel e scrap metal tá, tudo bem interessante cara olha isso muita coisa pra fazer nesse jogo cara eles tão aumentando o craft deles agora deixa eu ver se dá pra fazer uma caixinha storage precisa de um furniture panel e dois lumber vamos fazer cara o que será que eu vou fazer com ela? eu vou levar ela pra cidade grande e esconder em algum lugar vamos ver se dá pra fazer precisa de dois lumber vou fazer mais um lumber vamos pegando aqui enquanto isso tem que esperar fazer não pode fechar não ok dois lumber e agora um furniture panel ok onde foi pra esse furniture ficar no chão? aqui furniture panel tá aquilo feito e vamos craftar agora a caixa craftando a caixa galera essa é a primeira vez que eu tô craftando algo de uma casa no Miss Critted por incrível que pareça o andarilho vai começar a ter casa? não sabemos dizer sendo os próximos capítulos vamos ver o que vai ser esse Small Wood Crate se a gente consegue carregar ele dá pra carregar então o que eu vou fazer cara eu vou colocar ele tem senha tem senha pra isso? eu acho que não tem senha pra isso não mas tudo bem cara olha só eu vou levar esse furniture esse crate essa caixa pra perto essa de grande vou enterrar vou esconder no meio do mato você vai falar pô nele faz uma casa que é melhor mas eu não vou fazer casa agora vou esconder essa caixa porque se a gente encontrar coisas boas a gente vai guardando ali entendeu? interessante interessante vamos ver isso aqui vamos ver isso aqui mais pra frente tem um carro aqui na frente cara saca de munição nele carro vazio nada no carro nada vambora opa opa ah pra você que era player cara eu vi um baú ali aceso com fogo pensei que era lanterna antes de chegar e ver ah ok que susto cara deixa eu apagar essa luz aqui pra não chamar muita atenção tá ficando de manhã mas não tá totalmente é claro vamos lá vamos dar uma olhada olha a base de player enorme ali na frente deixa eu ver onde é que eu tô agora eu tô nessa parte aqui cara chegando nessas curvas aqui mais ou menos próximo da cidade grande vamos dar uma olhada nessas casas aqui pra ver se a gente acha mais alguma comida pra gente tudo revirado cara não sobrou nada opa eu vi um tech juro pra vocês que eu vi um tech que porcaria foi essa cara ah garrafa d'água joga essa aqui fora e pega essa já bebe pronto o que tem nesse fogo cara nada se pular perde vida vamos fazer essa loucura nada não acontece nada tudo bem apenas um foguinho pra esquentar a noite olha o tamanho daquela base cara parece uma arena que loucura o que é isso aqui spark plug vou pegar vai aqui né tomates cara aí sim que bom que encontrei comida aqui opa uma faca de caça e um bastão ah niga você fica pra próxima vamos ver essa última casa aqui e seguir o caminho tem uma bota aqui de baixo steel toed e a nossa é hunting essa aqui da proteção média e essa aqui essa aqui da proteção high eu não sabia que agora tinha nível de proteção nas botas só na bota que eu vi isso nem no capacete nem na luva nem na calça tem isso tá ligado que engraçado tudo bem bom saber que a bota tem proteção se funciona ou não vamos descobrir com o tempo chapéu de cowboy cara ela faz menos barulho vocês repararam olha isso que delícia cara pelo menos na casa ela faz o mesmo barulho que maneiro a princípio não faz muito sentido porque a bota que a gente tava usando era de caçador deveria fazer menos barulho do que a bota de ferro steel sei lá o que bom tudo bem a gente veio de lá correto peraí que agora eu tô perdido deixa eu ver o negócio aqui no mapa e vamos seguir reto nessa estrada passando pelas casinhas depois a gente vira à esquerda esse é um dos caminhos tem vários caminhos na verdade pra estar de grande todos os caminhos leva a Roma ok estamos chegando numa parte da estrada cheia de carro ali com uma barricada o que será que tem aqui cara que parte é essa que eu tô arma parte militar cara pode ter arma aqui é tipo uma base militar improvisada bota arma na mão que não tem bala mas bota aqui só pra dar uma moral pra gente se vir algum cara querendo matar a gente pra tomar pelo menos uma tomar um susto pelo menos vamos chegar chegando ver se você acha alguma arma aqui cara que delícia olha tem até luz é luz elétrica é isso? que loucura uma empilha é uma empilhadeira? ah é bastão da polícia cacete eu achei que ia dar pra entrar pô brincadeira cara podia ter como entrar né bota a luz aqui tudo escuro mais um bastão realmente galera essa é a primeira vez que eu vejo uma luz elétrica nesse jogo olha isso engraçado por que que tá ligado? é gerador mas nunca vi gerador ficar funcionando tipo 24 horas olha isso curioso curioso não sei se foi o player quem deixou ligado ou se é do jogo mesmo mas tudo bem olha isso vamos verificar esses acampamentos aqui tudo revirado como de costume isso aqui crowbar é pra consultar carro esse lug wrench pra consultar os carros pra quem tem a carro e aqui uma carlington que delícia cara pega carlington pega essa carlington bonitona com 6 balas que maravilha cara maravilha olha que maravilha olha que belezura estamos com arma agora galera e uma mochila militar era o que eu tava precisando perfeito cara uma mochila com quase com 15 de espaço tá ótimo o que que é isso aqui bala de 12 era o que eu queria pronto estamos com 5 balas de 12 eu não sei se essa pretinha aqui ela é a bala mais forte ou aquela verdinha agora eu não lembro cara se é verde ou se é a bala escura aqui é melhor eu não sei vamos ver pô maravilha cara foi bem útil esse caminho vamos ver os outros aqui atrás não vou esquecer de pegar o lug wrench pra poder vai que eu encontro um carro é bom ter né tá aqui beleza e essa casa aqui tem alguma coisa interessante se a comida tá legal bebida bateria de carro galinha tem galinha aqui nesse jogo só não tem espaço pra bateria cara infelizmente não vou poder carregar tô carregando muito peso porque essa caixa aqui pesa pra caramba 4 quilos mais as armas garrafa de água sardinha mais uma 12 cara ah não tactical ou a 12 vamos pegar munição que que é melhor cara a T12 shotgun ou essa nossa 870 tactical 12 GA pô não tem como carregar ela eu vou ficar com a nossa tática e vou ah essa bala verde que eu falei cara eu acho que essa bala verde é melhor do que a bala preta eu não sei vamos deixar assim vamos usar a preta primeiro depois a gente usa a verde e a gente segue o nosso caminho beleza cara estamos com 7 tiros 12 a princípio e 6 de rifle tá tudo bem galera vamos vamos seguindo com esse equipamento e eu vou ver se eu acho algum lugar mais pra frente pra guardar essa nossa mais comida essa nossa nessa caixa que eu fiz beleza cara acho que aqui já vou seguir no caminho olha aqui cara munição de .45 se eu não me engano essa munição de .45 é da nossa pistola perfeito é da pistola estamos com munição um tiro tá estamos com um tiro de pistola tudo bem não vou reclamar vamos com a pistola na mão ok essa estrada aqui é a estrada sem fim ó estrada com um fim melhor dizendo ou não olha ali galera já conseguimos avistar de longe a cidade grande tá vendo ali ó ó tem até fumaça que estranho ali em cima tem um prédio olha o prédio ali lá na pontinha pronto vamos seguindo por aqui vamos chegar pela parte esquerda da cidade da nossa direção vamos tentar botar a caixa em algum lugar posicionar bem escondida o que não garante nada mas a gente tenta fazer vasculhar alguma coisa na cidade carregando menos equipamento para ter mais espaço levando essa mochila que bom que encontramos a mochila e essas armas é claro com bala bom eu estou indo por dentro por dentro da floresta tá porra porra que porra é essa que porra é essa caralho lobo 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 caralho fodeu velho fodeu caralho corre lá ali corre cacete corre ai cacete ai meu deus que porra é essa jacob o que eu vou fazer cara o que eu faço na minha vida calma pensa 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 eu não posso parar agora tem um monte de lobo nossa continua correndo continua correndo ai vou ter que subir no carro ali na frente sobe no carro cacete mudei de ideia não é pela floresta não ah ficaram presos na cerca seus filhos da mãe ficaram presos né tudo bem cara mudando de ideia eu desisti de ir pela floresta tá voltando tá voltando filha da puta tá voltando corre caralho calma ai que eu não posso gastar bala com esses caras não velho não é pra gastar bala com esses lobos não ah filhas da filhas da vai embora vai vamos a casa vamos a casa menino feio tudo bem vamos por aqui cara já subi no carro ia ter bala se eles viessem atrás de mim mas eu não ainda bem que eu não tive que gastar bala com eles tudo bem cara vamos seguir no caminho pela estrada que é mais seguro por incrível que pariu bom estamos chegando na highway na autoestrada e aqui tem que ter muita atenção porque já pode passar grupo de carro pode passar muito play tem uma base enorme aqui olha isso eita cacete uma base flutuante inclusive tem até umas travadinhas aqui perto da base olha que bizarro e tem uma outra base ali atrás opa tem pleira ali tem pleira ali atrás ali atrás um cara só vamos ver vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver se ele me viu ele me viu tá vendo ali paradinha ali ele tá agachando o que esse cara tá fazendo velho deixa eu agachar aqui pra não chamar muita atenção vamos para atrás dessa cerca aqui deixa eu dar uma olhada o que ele tá fazendo ali cara ele tá fazendo uma base é isso que eu tô vendo ele tá fazendo uma base não isso não é uma base não isso é uma ponte tava sendo reparada é isso que eu tô entendendo tudo bem cara eu não vou chegar perto agora não porque ele tá na vantagem da altura e eu quero chegar na cidade cara tô chegando perto eu não quero gastar bala agora aqui porque na cidade eu vou ter que gastar com certeza tudo bem deixa o cara quieto ali fica na paz aí irmão vamos seguir nosso caminho opa lobo 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 vivando o que que é isso cara será que tá uivando pra play meu deus eles tão atacando outra pessoa deve ser isso né que medo esses lobos olha que belo pôr do sol cara ah não velho vai se ferrar lobo vai se ferrar que tu tá vindo pra cá que susto cara eu tô ficando com lobofobia se é que isso existe galera olha o tamanho daquele arranha-céu ali eu não cheguei aí naquela parte da cidade cheguei a chegar na entradinha opa o que que é ali tá tudo embaçado mas vocês tão vendo uma uma casa pensei que era fumaça fica embaçadão de longe mas tudo bem tem uma casa ali que eu não tô conseguindo entender o que que é pensei que era fumaça mas é uma pedra é uma pedra acho que é uma pedra beleza galera depois de uma longa e põe longa nisso jornada chegamos na cidade grande olha isso cara que loucura velho que cidade enorme meu deus do céu tem até a parte de tipo como é que pode dizer periferia da cidade com as casas e tem a cidade grande com os prédios enormes caraca velho dá uma angústia quando você chega perto disso sabendo que tem lobos na região e players vamos seguindo aproveitar a noite para poder se movimentar por dentro das ruas que eu não conheço direito de maneira mais fácil vamos embora estou entrando na floresta não estou gostando disso de novo pode ter lobo aqui não fica ligado beleza galera estou passando pela vizinhança agora aqui da cidade não tem nenhum player por aqui acabei de ver um player por aqui olha ali o cara ali velho correndo para outra casa eu acho que ele me viu não sei dá uma agachadinha aqui ver se ele aparece tem um cara ali tem muito player por aqui tá ligado essa cidade é a cidade onde todo mundo vem todo mundo quer vir se ele der mole se ele estiver sozinho acho que eu vou tentar matar ele porque agora meu irmão chegou a hora de tudo ou nada vamos estudar se ele sai daquela casa esse barulheiro de mosca aqui está atrapalhando tudo bem tem um outro cara ali são dois são dois é um grupo como eu falei galera essa cidade é grupal essa cidade aqui é uma cidade que a galera vem em grupo porque tem muita coisa boa para ser carregada e portanto eles vão em grupo e fica mais perigoso para quem anda só como é o meu caso de muitas pessoas também bom tudo bem o que eu vou fazer cara mais uma vez eu vou seguir na espreita ó eles estão indo para cá deixa eu ver ele está mirando ele está quer dizer eu estou falando que ele está ah ele está com cara ele está com cara tudo bem eu vou deixar os caras ali eles estão parece que estão retornando eu não sei o que a gente está fazendo na casa deixa quieto ali e vamos seguir nosso caminho tá ligado caralho porra que porra que porra que porra que porra que porra tiro de 12 aonde veio essa porra agora eu não sei se o tiro foi perto de mim ou se foi longe de mim parece que foi perto na dúvida meu irmão corre daqui que eu não sei de onde que foi não vou ficar dando mole não cacete cara que porra caralho 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 eu estou exausto eu estou exausto que tiroteio é esse porra nem me não nem me não darilho nem me não os caras os caras estão tretando ali não falei cara essa cidade é muito perigosa puta que pariu vai embora daqui não morre agora não ó o tiro tem roubando solto cara bem vindo ao Rio de Janeiro bem vindo a highway highway sei lá que é o nome da cidade highway nossa cara que tensão eu crente que o tiro de 12 estava vindo na minha direção eu falei porra o cara é mirolho mas tudo bem vantagem é minha saí correndo uh agora eu entendi porque as caras aqui estão abandonadas cara a violência fez isso vocês repararam que nesse servidor alemão a galera não está muito afim de conversa a galera não quer papo não a galera só quer meter meter bala e finge de amigo até agora as únicas pessoas que eu encontrei aqui foram pessoas assim não encontrei nenhum outro nenhuma pessoa do bem se bem aqui no apocalipse não tem ninguém do bem cara a única pessoa do bem que é cada um por si e dane seus outros vamos seguindo mais um tiro vindo da direita bom galera vou esconder a minha caixa aqui eu não sei se dá pra colocar em qualquer lugar eu vou tentar botar no lugar melhor possível não sei se tem como botar tá ligado sabe o que acontece eu acho que tem que ter uma fundação pra poder guardar essa caixa putz eu acho que eu preciso fazer esse plot sign pra poder construir eu não tenho prego ainda pra fazer isso infelizmente cara então paciência vou ter que entrar na cidade com tudo que eu tenho e vamos ver se eu descubro depois como é que faz pra botar essa caixa talvez seja uma coisa muito simples só que eu não tenho muito conhecimento ainda de construção no jogo então eu posso estar fazendo alguma coisa errada tipo essa cidade não pode botar caixa não pode construir nada e eu tô tentando fazer aqui ou é um lugar plano não sei eu vou descobrir depois e faço melhor beleza galera acabei de chegar pela floresta na cidade grande numa parte que eu nunca cheguei antes olha esse aqui que irado olha o tamanho desse prédio não é o arranha-céu ainda mas eu queria chegar perto do arranha-céu pra ter uma noção do tamanho dele assim tipo estando debaixo será que tem como entrar não sei mas aqui é muito perigoso é área de bandido acho que eu vi um player ali eu era um mutante não tenho certeza ou seja aqui tem muito movimento então tem que ficar bem ligado bem atento e infelizmente cara não vou tentar fazer amizade com ninguém se caso apareça eu vou tentar matar ou morrer porque aqui é treta o tempo todo então nunca se sabe o que a gente tá lidando aqui então vamos entrar nesse armazém aqui que parece pode ter coisa boa aqui puxa 12 é uma loja cara era o fundo da loja que maneiro olha isso comida vamos até comer pronto bebe também ali tá o arranha-céu tá ali atrás vamos pela estrada aqui passar tudo ou nada achei um carro sem roda mas é um carro não tá com roda não tá sem roda ele anda sem roda não não tem nada bom não quero nem parar pra ver se tem item nele deixa eu ver se tem item nele não tem nada eu tenho um spark plug como eu falei pra vocês tá sem roda tá sem nada não vale a pena parar agora pra ver esse carro aqui minha intenção é vasculhar a cidade conhecer o máximo dela possível mostrar pra vocês também porque essa é uma cidade nova que a gente não conseguiu explorar toda ok passando a muralha olha isso cara olha isso cara olha o tamanho dessa cidade que irado é assim que a gente gosta é assim olha essa cidade esse prédio pegou fogo olha que maneiro uau dá pra entrar nele será não sei vamos aqui opa mutante olha isso cara olha o tamanho dessa mecânica aqui vai ter coisa de carro olha mais uma machadinha vou pegar o que é isso aqui luva verde será que o mecânico virou um mutante ele tá aqui dentro não tá tá do lado de fora opa passos passos será que é o passo do mutante não não parece mutante parece passo de player agora não sei se é o mutante ou se é o player deixa eu dar uma volta aqui do prédio o que é que tem aqui atrás cara ah o mutante bugadão fica aí filha da mãe fica aí para de gritar ele tá bugado ali cara isso aqui era tipo um depósito de carro pelo que eu tô entendendo olha o simul do illuminati ali que bizarro vamos lá olha o grafite que maneiro esse grafite na parede muito doido cadê o arranha-céu tá pra lá né aquele carro ali cara eu acho que tem como usar ele tá com roda ele tá sem roda também mas olha só galera é um outro carro que também dá pra dirigir pena que tá sem nada também olha mas aqui tem muito respawn de carro hein muito respawn de carro como era de se esperar uma cidade grande cheia de coisa pra ser explorada mini bottle gin mini bottle mais água esse prédio o arranha-céu tá pra lá meu objetivo é chegar no arranha-céu olha isso que loucura bota o rifle que aqui é lugar aberto esses passarinhos cantando me lembram de uma trágica vinda pra essa cidade não encontrei um grupo se vocês não viram cidade grande treta grande treta grande e vamos que vamos acho que é outro quarteirão olha aquilo ali cara final final tenebroso pro cara olha essa loja que loucura tudo revirado muito irado o que? fatal uma setinha pro lado pilhas de corpos meu deus leave isso era uma loja de departamento loja de roupa tem um óleo aqui no meio do nada um bastão ok é essa loja aqui não tem muita coisa não vamos sair daqui Night Z stands for zombie olha isso cara a placa do filme da época que aconteceu o apocalipse Night Z espere pelos zumbis um carro da polícia cara isso eu nunca vi não calma aí segura aí também da rua carro da polícia eu nunca tinha visto não que irado gente tá sem nada também tudo sem nada olha o carro da polícia que maneiro cara mais um carro da polícia tudo tudo pelado assim sem nada de arma sem combustível mas tudo bem olha o mercadão comida cara adorei essa cidade não é à toa que tem muita gente que vem pra cá tem tudo aqui tudo tem carro tem armas eu já encontrei no outro vídeo até agora não encontrei nenhuma arma de fogo opa vocês viram alguma coisa? ah é um passarinho caraca esses pássaros assustam pra caramba tudo bem vamos sair pela janela camonete olha cara achei uma rede camuflada seria interessante a gente pudesse colocar essa rede camuflada em cima da nossa caixa que a gente coloca na floresta seria bem interessante se tivesse pra fazer isso acho que tem como fazer na base não na caixa mas tudo bem vamos guardar vamos guardando olha o arranha-céu galera acabei de encontrar a cidade tá tranquila por enquanto mas deve ter play pra cacete aqui tá ligado? tudo porque é muito grande beleza olha isso aqui cara que bizarro tipo esgoto no céu aberto é radioativo? espero que não pisei aqui sem querer vamos ver se esse arranha-céu tem como entrar tô muito curioso muito curioso mesmo vamos ter que dar uma volta até achar alguma porta aqui achei uma entrada não caramba cara tô dando uma volta nesse prédio aqui e não acho nenhuma entrada cacete cacete será que não tem como entrar? pô não é possível cara que eles tenham feito um prédio desse tamanho e não tenha uma entrada cara não é possível deixa eu ver direito ah será que aqui dentro? cara esse cara ali puta que pariu puta que pariu caralho fudeu 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 nossa velho que merda cara tô com grita de vida velho fudeu demais porra morri ah cacete cara esses caras são muito cagão demais entraram num lugar que você viu só cara conhecemos a cidade grande melhor do que a outra vez pelo menos mas minha intenção não era morrer aqui e sim fazer uma base eu vou voltar pra cidade vou fazer uma base e vou chegar lá eu vou chegar lá ah vou dominar essa cidade ainda meu irmão vou dominar sim eu vou seguir direto eu vou descobrir onde que eu tô eu acho que eu tô pra parte de sul do mapa é só seguir pro norte novamente e dessa vez eu vou mostrar pra vocês já lá pra não mostrar o trajeto todo eu vou seguir numa linha reta que nem bicho louco chegando com fome e vou chegar lá cara eu vou explorar a melhor cidade e vou tentar fazer uma base nos arredores tá é cara além dos lobos existem caçadores eles me pegaram de surpresa que filhas da mãe cara tudo bem tudo bem e galera antes de terminar esse vídeo eu queria dar um aviso pra vocês tá o canal da Lili conseguiu a parceria com a loja Gearbest que vende eletrônico celular headset coisas pro computador eu achei muito legal cara que eles vieram até a gente aqui pra poder fazer essa promoção eu tô mostrando pra vocês aqui 4 links tá eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo os links de ano novo com algumas promoções que eles estão dando pra vocês que estão clicando nesse link pra poder comprar beleza cara ó ano novo de 2017 já passou quer dizer que não é ano novo na China ainda mas é ano novo pra gente mas vocês podem aproveitar essas promoções aqui com 60% de desconto olha aqui tem muita coisa muita roupa também e também cara tem celular eu vou receber o celular deles e vou mostrar o unboxing mais pra frente em um outro vídeo tem também outros celulares da marca Xiaomi e fone de ouvido controle de wireless pra você poder jogar no computador também então galera no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a continuidade do Miss Created eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho com o canal se não fossem vocês a gente não teria chegado aonde tá chegando não teria conseguido essa parceria com a Gearbest e é isso aí galera eu vou ficando por aqui nos próximos vídeos continuamos a aventura pelo Miss Created rumo a cidade grande da treta grande galera então é isso aí cara muito obrigado pelo teu carinho deixa aquele teu velho bom like que ajuda demais se inscreva no canal pra acompanhar nossos vídeos diariamente ao meio dia e não deixa de clicar naquele sininho aqui debaixo pra receber o alerta do YouTube de quando tem vídeo e live rolando beleza cara muito obrigado vocês são foda fiquem bem e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço